Empréstimo consignado é travado nos bancos por causa do aumento da taxa Selic. Isso acaba com o sonho de muitos aposentados e pensionistas, que buscam um empréstimo com taxas mais acessíveis. O canal Programas Sociais foi buscar mais essa informação com todos os detalhes para você que busca o empréstimo para fazer as compras de Natal e Ano Novo. Banco Itaú e mais três bancos populares cravam fim em um dos serviços mais buscados pelos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, e a situação cai como uma bomba. O crédito consignado sempre foi um dos mais requisitados. Afinal de contas, esse tipo de empréstimo oferece condições diferenciadas, como taxas de juros mais baixas e parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento. A disputa sobre o limite das taxas de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social ganhou novos contornos com a entrada dos bancos no Supremo Tribunal Federal. As instituições financeiras argumentam que o teto imposto pelo governo, combinado com a alta da taxa Selic, tem dificultado a oferta desse tipo de crédito, considerado um dos mais acessíveis no mercado. Os bancos argumentam, com o aumento da Selic, os custos operacionais crescem, tornando inviável oferecer crédito sob a taxa de juros do consignado que se estabeleceu. Como resultado, algumas instituições optaram por suspender temporariamente essa linha de crédito. Se os bancos deixarem de oferecer o crédito consignado, aposentados e pensionistas podem ser forçados a recorrer a alternativas de crédito com juros muito mais altos, como o empréstimo pessoal convencional. Isso vai contra o objetivo do consignado, que é fornecer crédito acessível e seguro. O crédito consignado, que permite o desconto direto das parcelas nos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, é o preferido de aposentados e pensionistas. Atualmente, eles podem comprometer até 45% da renda mensal com essa modalidade. Do total, 35% para empréstimos pessoais, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício. Os prazos de pagamento podem chegar a 7 anos. O STF analisa o caso. Mas o futuro do crédito consignado permanece incerto, gerando preocupação entre os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, que vêem nessa modalidade, a principal alternativa de crédito acessível. Por que os bancos estão restringindo o consignado? Veja bem, o teto de juros fixado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, é de 1,66% ao mês para empréstimo consignado, 2,46% ao mês para cartão de crédito consignado, 2,46% ao mês para cartão benefício consignado. Enquanto isso, os custos de captação no mercado financeiro ultrapassam 14% ao ano, tornando a operação insustentável para os bancos. A Associação Brasileira de Bancos, a BBC, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF contra a fixação das taxas pelo CNPS e Instituto Nacional de Seguro Social. Segundo a BBC, a competência para definir limites de juros é exclusiva do Conselho Monetário Nacional, CNN. Além disso, a associação critica o uso da taxa Selic como referência, alegando que ela não reflete os custos de captação de longo prazo. O Ministério da Previdência ainda não se manifestou até o momento. No entanto, em declarações anteriores, defendeu que o Teto de Juros procura proteger os consumidores contra práticas abusivas em um cenário de alto endividamento entre aposentados e pensionistas. O canal Programas Sociais vai acompanhar essa novela e trazer mais informações do empréstimo consignado. Se você gostou da informação, é só compartilhar com seu amigo e se inscrever no canal. Agradecemos as visitas e deixe seus comentários aos colegas. Voltaremos com mais informações. Até breve!